Música Está no ar mais um antenado na geral na tela da Boas Novas Sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia, tem que ter a paz nesse dia bonito e agradável que o Senhor fez Já vou deixar aqui um versículo do dia pra você te abençoar aqui, Provérbios 2, 8 Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos Olha aí a palavra de Provérbios Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus nos mantém debaixo das suas asas Então se você é santo, santifique-se cada dia mais como diz a palavra de Deus Santidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia Fica aí com essa palavra, hoje no antenado na geral vamos falar sobre atividades físicas E qualidade de vida nas igrejas Às vezes encontramos pessoas que se preocupam muito com o espiritual Esquece do corpo físico, o templo do Espírito Santo Pra ter uma velhice saudável, pra poder glorificar a Deus também Com o próprio corpo e hoje pra bater um papo muito interessante Eu convido ela que é missionária, palestrante, atleta, formada em educação física e pós-graduada em psicologia do esporte Bianca Carvalho, bem-vindo a antenados na geral Olá pastor Pablo, o grande famoso surfista Estou muito feliz de estar aqui novamente, retornar a esse programa Muito prazer também estar com o nosso amigo aqui E vamos falar, vamos falar, vamos dar lugar Maravilha! Quero apresentar também ele, que é professor de educação física oficial técnico internacional Do comitê paralímpico brasileiro Especialista em projetos esportivos e ministério de esporte e lazer em igrejas Líder do Mova-se Projeto de qualidade de vida nas igrejas E coordenador do setor científico dos craques da paz Júnior Bittencourt, bem-vindo a antenados na geral É um prazer estar aqui nessa casa mais uma vez, Pablo E um grande abraço aqui pra nossa amiga lá de São Paulo Já trocamos algumas ideias ali Com certeza vai ter um tema aí que nós vamos aprender muito aí O papo aqui vai ser muito edificante Então vamos lá pra abordagem de hoje Em nossas igrejas sempre aprendemos que precisamos alimentar e fortalecer Nossa vida espiritual Para poder enfrentar as lutas e diversidades da vida Mas pouco falamos sobre fortalecer o nosso corpo físico Trazendo qualidade de vida Em uma pesquisa feita em 2016 no Rio de Janeiro Foi detectado que 70% dos evangélicos Não praticam nenhum tipo de atividade física Hoje vamos falar sobre atividade física e qualidade de vida nas igrejas Muito bem Aqui tem um surfista, tem uma lutadora E tem um treinador de futebol Que maravilha Então aqui o papo vai ser muito bacana Primeira pergunta Quero fazer aqui, Bianca Também vou pedir pro Júnior me ajudar a responder Porque boa parte dos cristãos não tem se preocupado tanto com a qualidade de vida Bianca, o que você acha? O que você tem a dizer em relação à igreja Não falar muito sobre alimentação, sobre o esporte Será que a igreja está muito espiritualizada? Uma vez eu estava falando aqui no programa Que quanto mais humanos somos, mais santos seremos Porque Deus não tira de nós a nossa humanidade Eu sei que tem uma influência às vezes gnóstica No meio do povo cristão Achar que a contemplação de Deus no mundo espiritual É a única coisa que Deus quer de nós Quando na verdade A relação com Deus, o culto a Deus Tem a ver muito com a relação com o próximo Com a vida humana Você vê Jesus falando ali Tive fome e me deste comer Tive sede e me deste beber Tive preso e me visitaste Quando, Senhor? Quando tu fizeste a um dos meus pequeninos E aí ele vai dizer Então, quando fizesse a um dos meus pequeninos Você vê que Jesus A espiritualidade também tem a ver muito com a vida natural humana Você acha que o tempo do Espírito Santo Deve ter também dedicação assim Com esporte Cultuar Deus através do esporte, da alimentação? A igreja, ela vem evoluindo Em um versículo que você deixou no início Ser de santo Em toda maneira de viver Foi mais ou menos assim De provérbios, né? Então, ser santo Não nos tira O nosso dever De cuidar do templo E o templo Nada mais é do que as quatro paredes Mas um templo espiritual também Não é só um templo físico Que Salomão desejou em seu coração Davi desejou Mas tinha as mãos sujas de sangue Então, Salomão, seu filho Desejou construir aquele templo Humano Mas o templo que nós Que o Senhor Jesus falou Conosco é o templo espiritual Cuidar do templo Da casa espiritual E nada mais do que um ser humano Cuidar da casa espiritual A igreja vem evoluindo A igreja, antigamente Era uma igreja mais Levada à espiritualidade excessiva Aquele comportamento excessivo De aparência espiritual Entende, pastor? Aquela coisa espiritual Espiritualizada O físico tinha que ser muito espiritualizado Sem nada Nenhum esporte Sem um exercício Sem uma atividade Que isso era pecado Ligado ao pecado Hoje em dia Não que nós vamos abusar Da nossa santificação Nossa santidade Não Mas é necessário O cuidado físico É necessário O cuidado da aparência Que também faz parte do templo Cuidar da aparência É uma das lacunas De cuidar do templo É assim que eu vejo E Jesus ele fala Diz que alguns vão chegar e dizer Onde está o reino de Deus? Está ali? Está lá? Ele falou Não está ali nem lá Está em vós Está dentro de vós Deus não habita em templo Feito por mãos humanas Deus habita em nós Então nós somos o templo Do Espírito Santo E precisamos cuidar dele De forma saudável Já notei que a irmã É pentecostal, né? Então ela Pelo tom de voz Pelo tom de voz Pelo jeito E eu vou concordar com ela Que ela falou algo aqui Que realmente é E eu ouso até dizer Que é um erro Que tem no nosso meio No povo evangélico De espiritualizar tudo Então nós bem sabemos Se você O ser humano Ele não nasceu Vai ficar parado, correto? Ele nasceu Para ficar em movimento Para praticar algo Porque se você Ficar parado o dia todo Vamos dar um exemplo Você ficar sentado aqui O dia todo No fim do dia Você vai estar com dor de coluna Você vai Está doendo aqui Muita gente espiritualiza isso Você vai falar Não, é opressão do inimigo Não é opressão do inimigo Que você está sentado Numa postura errada O dia inteiro Você observa Sem te cortar Quantos pastores Fazendo cirurgia Para emagrecer Deixou chegar Numa situação Exato Não só pastores Membros Sem querer citar Mas chegando Numa situação De obesidade Que está prejudicando ele Para ele ministrar E aí é onde ele desperta E fala Nossa Tem que cuidar do meu físico Porque já está atacando A minha saúde Então quer dizer Não é estética Não é beleza Que eles levam para esse lado É beleza ou é estética Claro que quem pratica Uma atividade Vai receber a estética junto É uma consequência Quem pratica corretamente A estética vem Porque é uma consequência Se você se alimentar bem Então Juntar o útil O agradável Que é a atividade Com a alimentação Vai chegar Numa conclusão Num objetivo Você vai alcançar o objetivo Mas quem não faz nada Vai ter dor de coluna Vai ter dor nos braços Dor de cabeça Dor nas pernas Artrite Atrosa E tudo que não presta Exato Diga, diga Aproveitando Eu ouvi essa semana Um pastor Eu não vou citar No Homem Purético Obviamente Numa rádio muito famosa Aqui do Rio de Janeiro E eu não sei como Eu estava no carro Eu estava ouvindo Eles chegaram no assunto Falar Foi Foi sexta-feira à noite Não Eu não posso falar Vou falar o dia Senão eu vou descobrir Quem foi Então Foi durante a semana Aí Eles chegaram no assunto De saúde Atividade física O pastor confessou Falou na rádio Olha, eu queria que os irmãos Orassem por mim Porque eu fui no cardiologista Fiz alguns exames Estou muito mal Às vezes eu passei mal pregando Ué Aí ele falou Aí o outro rebateu Eu falei assim Mas eu não encontro Embasamento bíblico Bom, então vamos lá Eu peguei aqui Tudo que você tem que falar Tem que ter uma base Correto? Eu acho Tem a base científica E a base bíblica Então vamos lá Aqui, ó 1 Timóteo 4, 8 Porque o exercício corporal Para pouco aproveita Mas a piedade para tudo É proveitosa Tendo a promessa da vida presente Do que há por vir Isso o pastor alegando Que não é para você cuidar do corpo Só que Aí vem Paulo lá em Efésios 5, 29 Falar da seguinte maneira Além do mais Ninguém jamais odiou O seu próprio corpo Antes Cuida E Né Dele Como também Cristo Cuidou da sua igreja Então Aí você já corta Isso tudo, né E a gente tem um texto Que fala sobre homicídio Às vezes o cara Pensa no homicídio Só naquele homicídio Já instantâneo Mas o cara Que não cuida Do próprio corpo Começa a alimentar mal Comer besteira Venenos, né Que tem tanto veneno Refrigerante é um veneno Tem tantos venenos É o que eles mais fazem É um homicídio O cara está morrendo Pós-culto Pós-culto, né O cara está morrendo Por dose homeopática O cara que fuma O cara que usa droga Não deixa de ser homicídio Não deixa de ser destruição Do tempo do Espírito Santo Isso, o versículo Acho que principal É 1 Coríntios 3, 16, 17 Que fala Não sabeis vós Que vós sois o templo de Deus Né E que esse templo Deve ser cuidado E não destruído Porque ele é santo E se vós destruir o templo Deus também destruirá a vós Então quer dizer Nós somos o templo Então se nós Como você falou Dose homeopáticas Vai se destruindo devagar Quando percebe Meu Deus Não pratiquei atividade Não me alimentei bem Não cuidei da saúde Só me preocupei Em espiritualizar tudo Aí depois reclamou Por que ele levou Falando de tal Aconteceu um caso Lá na família Que eu conheço De um irmão Que ele nunca foi no médico Os pais morreram De infarto E aí ele nunca cuidou Do coração Sabendo que aquilo ali Era algo familiar Não somente o pai Mas o irmão O tio Morreu E aí chegou Período agora Nunca cuidou Quando foi cuidar Já estava tudo entupido Durou uma semana Morreu E aí não tem como Falar com Deus Porque a pessoa É claro que A vida e a morte Está na mão de Deus Mas assim Ele podia ter Previdido Mas vamos ser bem claros Aqui E não mentirosos Que a igreja ainda Sofre muito preconceito Sofre muito preconceito São algumas denominações Que permitem a prática esportiva Que entendem a prática esportiva Porque muitas denominações Quantas pessoas me abordam E falam assim Missionária A senhora treina O seu pastor permite a senhora treinar Repreendido A senhora pratica atividade Meu pastor diz que eu não posso treinar Que é pecado Olha o engano Então quer dizer Não queremos levar para esse lado Mas infelizmente Faz parte da abordagem Então algumas denominações Não permitem essa prática Eu respeito São usos e costumes Mas isso não é bíblico Existe algum esporte Demonizado pela igreja Existe algum esporte Que o cristão não pode praticar Ainda hoje em dia Tem igreja que proíbe Algum tipo de esporte Olha existem vários A gente sempre ouve falar Que capoeira não pode Porque é pecado Enfim E também assim Como eu conheci a pastora agora Ela mencionou do boxe Eu achei muito interessante Que é um trabalho de excelência Que dá para ser praticado Dentro das igrejas E só que eu já conheci Alguns locais Falando que É o esporte sanguinário Que é Que é a coisa do inimigo E tal E ela E agora que ela me falou Que tem um trabalho com boxe Eu achei Rapaz que coisa interessante Então além do futebol e do surf Também tem o boxe Mas sabe o que eu não ligo? Eu não ligo Porque é exatamente O que o pastor Pablo falou Eu preciso ser Alguém tem que me enxergar Como um ser humano Porque antes dele ser pastor Ele é um ser humano Você é um ser humano Não tem como ser um super herói Nós somos seres humanos A melhor forma de você acessar A uma outra pessoa É ser humano É você ser ser humano Então eu não posso querer espiritualizar Ou querer chegar com lindas palavras Ou com lindas teologias Para querer alcançar um drogado Um bandido Um traficante Eu faço trabalho com traficante Direto Toda semana Com bandido Como que eu vou chegar Para ele e pregar A teologia para ele Pregar a homelética Não sei o que Exegese Falar bonito Ele vai falar Ih, está querendo o que aqui? Vai arrumar nada Então eu tenho que ser Como o Paulo falou Me faço de louco Para ganhar os loucos Eu tenho que saber abordar Saber chegar Saber alcançar As diferenças das pessoas Das culturas Em tudo Quais foram as tentações As provocações Julgamentos Bianca Que você passou Por praticar a luta Um box Algum pastor A igreja Você já sofreu Algum tipo de preconceito? Então Eu não vou dizer assim Preconceito ou acusação Porque eu também não permito Eu não permito Com esse temperamento Já dá logo Eu tenho um temperamento De filho Até com esse Essa parte afiada Aí dele Já dá logo Uma bicuda Tem um corinho de fogo Que me mandaram Bicuda na cara do cão Olha o termo Rapaz Eu não ouviu Eu gosto de corinho Eu gosto de corinho Não Eu não permito chegar Mas alguns me abordam Não pastores Mas os membros Meu pastor não permite Ou se não assim Missionária A senhora pode Ir dessa maneira Na igreja Porque a igreja É mais conservadora A senhora não fala Sobre isso Meu Deus A senhora evita Falar sobre esse trabalho Da senhora E eu sou muito mais De palavra Eu gosto muito Eu creio muito Que tudo passa Mas a palavra não passa Então eu foco mais na palavra Muitas pessoas cobram Até a questão De eu gravar Um testemunho Porque eu tenho duas lesões Aqui sérias De joelho Eu fiz duas cirurgias Porque eu joguei futebol Dos quatro aos 21 anos Profissional Joguei no Corinthians É Santos, São Paulo Clubs excelentes em São Paulo Que é a minha terra Mas eu não gravei Esse DVD ainda Por conta disso Por focar na palavra Porque tem alguns locais Que você não entra Para fazer esse tipo De abordagem Ou esse tipo De testemunho E você não entra Porque eles ainda Têm aquela coisa Do lado espiritual Excessivo E quando você observa Que me cansa isso Eu fico até feliz De ver O Pablo É super famoso Na região aqui É um pastor surfista Pastor surfista Então eu fico até feliz De ver Que tem pessoas Que estão evoluindo Estão crescendo E o que é diferente O que é diferente Faz a diferença O que é diferente Alcança povos diferentes Então é preciso Ser diferente No meio dos iguais Mostrar que você Não precisa ser só Espiritual Que o esporte Tem como você ser Espiritual no esporte Tem como dentro do esporte Você alcançar também Outros jovens Que nunca vão A uma igreja Por causa dos preconceitos Ah, eu vou na igreja Para as pessoas Falar que eu tenho que Parar de surfar Para falarem Que eu não posso Mais usar bermuda Que eu não posso Mais ir à praia E outro dia Eu fui no ministério Que o pastor falou Eu ir à praia De jeito nenhum Ele falou pra mim Eu não vou à praia Amém, pastor Eu não discuto É a maneira Que ele aprendeu É o jeito dele Eu não discuto Só que a mim não Porque se tirar isso de mim Vai tirar a minha espiritualidade Porque a minha espiritualidade Está ligada com os meus esportes Foi uma estratégia E ferramenta também Que Deus te deu Para poder alcançar O não cristão Vamos para um break Depois que ele ouviu Juntos também falar Sobre o futebol Os preconceitos Porque tem um negócio Que Jesus falou Em parábola E um pastor chegou aqui E falou Jesus mandou Parar a bola Parar a bola Que não pode jogar a bola Por causa da parábola É um pastor que chegou Aí um mistério Que depois a gente vai Falar um pouquinho Sobre isso Você que está aí Você que está aí ouvindo Gostando Aprendendo Anotando tudo Não sai daí Que Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Para o segundo bloco Do Antenados Do Antenados na geral Lembrando que você pode Participar comigo aqui O telefone vai passar Debaixo da sua tela Manda para mim uma pergunta Uma dúvida que está Dentro do seu coração Manda para mim um texto Grava vídeos no WhatsApp Sugere temas Queremos abordar aqui Do Antenados na geral Lembrando que o programa de hoje Vai para o nosso canal Que temos no YouTube Você pode rever Ver outros temas Dos mais diversos Temos uma página no Facebook Tem os recortes Dos melhores momentos Dá um joinha Curte Compartilha Divulga nas suas Mídias sociais Lembrando que você também Pode participar Colaborando Seja um colaborador Participe dessa grande obra Que Deus está realizando Semei Lembrando você Que está me assistindo Que é pastor de igreja Gostaria de ter um programa Na televisão Você vai ter o privilégio também Pode ligar para a gente Você pode ter um programa aqui Anunciando a sua igreja Os seus cultos Esse é o meu convite A minha dica para você No dia de hoje Muito bem Eu ia perguntar para o Júnior Júnior Com relação ao futebol Tem igreja Que tem preconceito Com futebol Alguma rejeição Resistência Eu não tenho resistência A futebol Eu gosto Não jogo muito Minha prática é o surf Mas eu vejo Que tem irmãos Que não podem jogar bola Perdem a cabeça Tem um irmão lá na igreja Que ama futebol Mas eu falei Cara, eu te proíbo A tu jogar bola Porque é uma tentação Para você Ele não tem paz Ele não consegue dominar As emoções Todo futebol Bianca O cara arruma Uma contenda Então para ele Futebol é uma tentação Desperta Um monstro dentro dele Um lobisomem dentro dele Eu costumo falar Pabllo Que é da seguinte maneira O futebol Você vai conhecer Quem realmente é cristão Agora vamos fazer isso Lá na igreja Para consagrar o cara Obeira Primeiro Uma partidinha de futebol Faz esse teste Vai consagrar alguém Vem cá Vamos jogar um futebol Antes ali Que você vai descobrir Quem é E eu já passei Por experiência mesmo Até um tempo atrás De participar de jogos Pastores Obreiros Que falavam em línguas Não vou acertar o nome Por ética Nada não Para não descobrir Quem é O salva demônio Falava em línguas E profetizava Não é daqui do Rio Não É lá de Lóide Mas enfim O que aconteceu O pessoal vinha Pulava no teu joelho Rapaz Sem misericórdia Sem misericórdia Exato Chegou Então você tem que tomar Muito cuidado Que é um esporte Você pode praticar Contato Não tem problema algum Só que você tem que saber Controlar muito aquilo ali Porque tem pessoas Que realmente Levam para o outro lado Não leva para o lado Do lazer Que é competir Dá aquela entrada dura Entendeu Chegou a tal ponto De um futebol Que eu participei Que durou uma semana só Pastores Obreiros Mais uma vez Eu costumo muito citar isso Então o que aconteceu Chegou nos finalmente Você me conhece Sabe de onde que eu vim Sabe quem Qual é o meu Deus É O meu Deus O meu Deus é mais forte que o seu Minha igreja tem mais mesmo Então chegou nesse ponto aí Então o futebol Tem um viés muito importante Você consegue evangelizar Arrebatar multidões Mas tem que tomar muito cuidado também Dizem que o O dinheiro O poder Não corrompe as pessoas Mas revela quem são elas O futebol também Acho que tem esse mesmo poder Revela Não corrompe Mas revela Muitas pessoas Na verdade É dar poder Dar poder a ele Que você vê quem ele é Então a minha igreja É maior que a tua O que o senhor falou agora Começa a briga do futebol Tudo é o que o pastor Pablo falou É equilíbrio Até para praticar atividade Com equilíbrio Tudo tem que ter equilíbrio Está no futebol Equilíbrio Quando eu me converti Os primeiros Primeiros meses Eu estava operada E depois eu orava Muito a Deus Para que eu voltasse a jogar Mas Deus já tinha falado Através de uma irmã Um pastor Que eu não iria mais voltar Já tinha usado Algumas pessoas E eu não aceitava Então eu orava a Deus Para que eu voltasse a jogar Senhor eu quero voltar E Deus dizia A obra é com você O negócio é com você na obra Deus vai te usar na palavra Eu dizia não E aí quando eu curei meu joelho Depois de um ano e seis meses De tratamento espiritual com Deus Eu quis voltar a jogar E a primeira coisa que me fizeram Foi dar uma bicuda No joelho operado Para ver se estava bom mesmo E a minha reação Na hora foi querer xingar Mas na hora o Espírito Santo Já me travou Falou Olha que agora você é crente Você já vai querer xingar? Então já foi meu primeiro teste ali Realmente é o que acontece Você tem que ser equilibrado Em tudo Saber que você é cristão E é nesse momento Que você sabe quem é cristão ou não E vai muito também Do trabalho que é feito pela igreja No líder no caso Especificamente na minha igreja Eu que sou líder de esporte e lazer E lá temos um grupo de futebol Que é todo sábado Que você vai ser convidado A participar lá com a gente Obrigado Eu vou querer sim E o que acontece Todo sábado tem cerca de 80 pessoas Lá que participam conosco É um número razoável E em dois anos e meio de futebol Nunca houve um cartão amarelo Só para você ter Só vermelho Eu nem vermelho Nem vermelho ainda não Então graças a Deus Por quê? Porque previamente foi trabalhado isso Foi feita uma reunião E também eu não vou entrar sozinho Tem uma equipe comigo lá De pessoas que me ajudam Que são líderes também Então isso tudo já é passado previamente Para que não chegue ao ponto De ninguém passar do limite Entendeu? Agora eu queria ouvir de vocês Alguma experiência positiva Em relação a alcançar o não cristão Através do esporte Que o esporte também tem esse poder A gente estava falando aqui No intervalo com a Bianca Parece que o povo gosta Né Bianca? De gente assim como a gente Que é cristão do bem Que anda na retidão Justo Santo Mas que não é bitolado Que não se prende Não é escravo De uma mente fechada O esporte para a gente É uma oportunidade Até de evangelismo Para a igreja Eu gosto muito Dessa abordagem Pablo Porque antes de eu Conhecê-lo Muitos vieram até mim Dizem Conhece o pastor Pablo? Conhece o pastor Pablo? Parece com você Falavam Conhece o pastor Pablo? Falei não O que é isso pastor Pablo? Aí né Tivemos a oportunidade De conhecer Através do esporte Do chamado esporte Ele surfa Ele surfa Na prainha de manhã Em tal praia Em tal né Ele é muito bom Faz muito bem o surf Então o esporte Ele abre um campo Você vê que as pessoas Admiram Sim Admiram porque É uma pessoa De um bom testemunho Que pratica o esporte E através do esporte Outros podem se achegar também Porque não é uma pessoa fechada Não é um evangélico Julgador Que a maioria dos evangélicos A primeira coisa que ele faz É julgar Ah não Vou me aproximar Porque está fazendo aquilo errado Não vou me aproximar Porque tem tal comportamento errado Sendo que Jesus Ele se aproximou dos errados Porque os sãos Não precisam de médicos São os doentes que precisam A igreja é o hospital de doentes Ninguém é super É super sã Nós precisamos de cura O tempo todo Eu preciso Ele precisa Todos os dias Precisamos nos curar de algo Né Então Como abordar A melhor forma de abordar É a que ele falou É a questão humana Sendo humano Sendo normal Sem espiritualizar Sem viver de aparência Sem querer vestir uma capa Né De santificação excessiva Mas Se santificar diariamente É assim que eu vejo Como abordar Eu tenho uma É um fácil acesso A abordar os atletas Porque eu estou no meio deles Então eles falam assim Nossa que bacana Você é missionário Você está no meio dos pastores Mas você não é Bitolada Você não é chata É fácil de conviver Com você É fácil de conversar Porque eu posso ser eu Eu posso falar O que eu penso O que eu sinto E é mais fácil De eu ser curado Porque como que Jesus cura? Quando eu tiro a minha capa Falo Eu sou assim Eu sou isso Eu sou isso aqui mesmo Senhor Aí o Senhor vem Para libertar Aquilo que está errado Mas enquanto eu falo Que eu não sou Que eu não tenho E me encapo É difícil de Deus fazer Né Tem uma experiência Lá na prainha Júnior Que o rapaz A gente sempre senta ali Antes de ir para a praia Tem um banquinho lá Que a gente bate um papo Conversa esperando a maré encher Porque o surf tem esse lance Tem um time certo Na virada da maré Que é a hora boa Que as ondas ficam boas Aí sentado ali Eles começaram Acenderam o cigarrinho do capeta E eu ali Né E tal Aí aí pastor Vai aí Cigarrinho também Dá um Para a gente ir para a água Aí Bençoado Falei cara Já botei JC para dentro Hoje de manhã Em casa Já estou cheião de JC Chapadão de JC Aí falou Quem é JC Eu falei Jesus Cristo Cara Dobrei meu joelho lá Orei Já estou bem Já estou legal Vou pegar outras ondas Jesus andou sobre as águas Eu também posso andar Então assim Pode ser uma brecha Uma oportunidade Para poder você Pregar o evangelho Eu ganhei o último campeonato Que teve na prainha E aí o locutor chegou lá Primeiro quando eu entrei na água Eu e mais quatro Cheguei lá no outside E os caras pediram oração Aí eu levantei uma oração No meio do campeonato Que legal O locutor chegou Aí tira esse pastor da água Olha Ele está com Jesus Ele vai ganhar esse campeonato Ele está com Deus Aí não deu outra Acabei ganhando o campeonato Aí dei glória a Deus Lá no pódio Vai ter outra Então assim É o que a gente está falando Esporte É uma ferramenta ministerial Para a gente Além de trazer saúde É ferramenta ministerial Para criar corações Porque o que tira Perdão O que tira Os jovens Das drogas E da bagunça O que tira O esporte O esporte Se não é o esporte É a igreja Mas muitos não querem a igreja Porque eles olham e falam E para a igreja? Ah não Deixa para mais para frente Quando eu tiver mais velho Mas o esporte tira O esporte alcança Porque gasta aquela energia Que eles têm E os jovens se encontram Em um esporte Capoeira Surf Boxe Futebol Eu não sei qual esporte Mas um deles Tem um garotinho que eu conheço Que faz uns cinco O pai dele fala Tem uma energia Mas ele faz cinco Com certeza Ele vai escolher E praticar um Mas para o caminho mal Ele não vai Então eu vejo Como uma ferramenta O último que eu fiz também Me lembrou muito Em São Paulo Eu estive em São Paulo E eu conheço muito O povo do esporte Eu estive em um treinamento Lá dos garotos Do jovem Do MMA Junto com o pessoal do boxe E ele pediu Para eu dar uma palavra final De ânimo Levantar os garotos E ele sempre tem isso De dar aquela palavra Afinal ele deu E eu vim com o versículo de Josué Nesse esforço Tem bom ânimo Que o Senhor fará você Herdar a terra da promessa Medita no livro da lei E falei a palavra de Josué E o pessoal recebeu muito Porque eu treinei E aí ele disse Nossa a gente nem imaginava Que você era missionária Que você pregava Nossa me surpreendi Nossa que bênção Porque você treina Está com a gente Está no meio Nem parecia que você Mas pelo comportamento Eles percebem Que a gente Como ele falou É diferente Não faz Algumas coisas que eles fazem Nós não fazemos E com a palavra É mais fácil de entrar No esporte Você alcança eles Com uma palavra Com um versículo Você alcança Eu costumo falar Que o esporte Realmente é a maior ferramenta Que existe para evangelização Não tem como escapar Vamos puxar a sardinha Para o nosso lado Mas é verdade Eu participo de alguns campeonatos Olimpíadas Paralimpíadas Parapanamericanos E você costuma Ter muito contato Com pessoas de outros países Também Atletas De alto nível Então por exemplo Na última Aqui na Rio 2016 Aqui Tinha muita gente Que foi alcançada Através do simples bate-papo Justo também por isso Porque ela vê Que você tem Aquela atitude diferente Então Isso desperta Porque ali no meio De vários países Você consegue ter contato Com um Falando Vai contando Pô, eu tive uma experiência Assim e tal E repassar isso para frente Agora em relação A exemplos também Indo para o skate Eu fiz um evento Campeonato de skate Aqui no Rio Foi uma igreja Que estava à frente Porque eu costumo fazer Com parceria com a igreja Que ela cede A estrutura no caso E essa igreja Nós conseguimos levar Na oportunidade Mais de 800 atletas Participantes lá Em sua maioria Qual é o viés? É trazer aquele pessoal Que não é evangélico Para que ele adentre É o espaço da igreja Isso que é interessante Então não adianta Chamar o pessoal Que é evangélico Eles vieram Participaram Aí que fica O x da questão Cadê o pessoal Para evangelizar Esse pessoal? Então a nossa parte Foi feita Trouxemos ali Pessoas ali 800 esquetistas Participaram Nossa que igreja legal Nunca viu uma igreja Abrir espaço para isso Mas cadê o pessoal Para cuidar deles ali? Então você está entendendo? Então voltando um pouquinho Naquela parte lá Que realmente a igreja Algumas igrejas Não estão preparadas Ela ainda tem aquela visão Que Poxa O esporte Atividade física Isso é meio complicado Está fugindo a palavra Poxa Não está fugindo a palavra Olha aí uma perguntinha O que fazer Para incentivar Os cristãos Bianca A participar Das atividades físicas O que fazer? Cadê a câmera? Pelo amor de Deus Cristãos Acordem Quanto é tempo Pelo amor de Deus Para que não venha doença Infarto Doenças cardíacas Pelo amor de Deus Cristãos É só isso Porque que eu vejo De pastores Eu estou falando Que eu vivo Eu rodo muito Eu prego praticamente Todos os dias E inclusive Essa manhã Eu estava conversando com ele Eu estava muito bem de saúde Devido a tantas correrias 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 Garganta Ele falou Também estou Que a mudança de tempo Acaba pegando Mas o que eu vejo Pastor De pastores De obreiros De irmãos Que falam assim Eu estou com doença De não sei o que O médico mandou eu andar O médico mandou eu correr O médico mandou eu não sei o que E pastores Diversos pastores Fazendo cirurgia Então Às vezes eu quero gritar Pedindo pelo amor de Deus Para que eles acordem Enquanto é tempo Porque eles não levem Os filhos A próxima geração Com essa mentalidade Então pelo amor de Deus Acordem enquanto é tempo E não ataca quem faz Não ataca o pastor Não ataca a missionária Não ataca Você compreende? Porque começa A estar atacando a nós E a todos Que não creem em Deus ainda Que eu posso alcançar Que ele pode alcançar Que você pode alcançar Uma criança Que eu posso alcançar Pelo esporte Um grupo de crianças Eu fui para Ribeirinhos do Amapá Depois para Mato Grosso Os índios Os índios Só ouviram a palavra Quando eu e um grupo Começamos a jogar futebol Aí jogamos futebol com eles Eles aceitaram a palavra Porque senão Eles queriam esfaquear a gente Então foi uma ferramenta A glutonaria é pecado Um pastor gordo Será que está em pecado O pastor gordo? Olha o polêmico É polêmico Porque o cara está gordo Eu sei que tem problemas hormonais Às vezes Mas assim A gordura Um pastor O pastor tem que estar bem Tem que estar bem apresentado Fisicamente Até para mostrar O equilíbrio para a igreja Exato Se o pastor é um exemplo Tem que ser um exemplo em tudo Tanto no testemunho Mas também na alimentação No corpo físico E interessante Que no passado O povo cristão Era conhecido como Um povo mais feio Não tinha gente bonita Dentro da igreja Aí de um tempo para cá Só o Júnior Que era o mais bonito Minha esposa falou E aí você vê Que parece que mudou Tem mais gente bonita Dentro da igreja Hoje em dia Isso também Atrai o povo Para ouvir a palavra de Deus Isso é muito setorial também Nós vamos entender também Que depende da localidade Também Que a igreja está situada Isso é algo cultural também Que no momento Não tem como fugir Mas respondendo a sua pergunta Eu lembro de uma cantora Que falou realmente disso Um tempo atrás Não vou citar o nome Por ética Só que é algo Realmente complicado Nós sabemos Que existe essa questão A pessoa pode ter Um sobrepeso A minha esposa Ela é nutricionista Então eu tenho essa vantagem Ela gosta de cuidar de mim Então me facilita Bastante nisso Mas o que eu entendo também Existe a pessoa Que tem uma doença Tem uma predisposição Mas nada impede Dessa pessoa praticar algo Que venha cuidar do seu corpo Que venha ter Uma qualidade de vida melhor Que você possa dormir melhor Que você possa fazer Uma atividade Ou seja Trabalhar melhor Sabia que a autoestima Desses pastores Melhoram quando eles emagrecem? Correto A autoestima deles melhoram A vida deles melhoram As roupas que eles começam A usar são melhores Porque o que ele falou É pecado Então eu acuso Tantos outros pecados Mas eu não olho A glutonaria que está em mim Eu não olho Aquele pastel Que eu como depois do culto Excessivo Eu não olho Aquela pizza excessiva Que eu como depois do culto Será que eu consigo Equilibrar nisso também? Porque é necessário Equilibrar Em tudo é necessário Equilibrar Então ele falou Uma coisa muito Um ponto Muito importante É pecado sim Gordo Excessivo Aquele mau testemunho Aquela coisa enorme Aí o cara Uma vez lá na igreja Não pastor Isso aqui é curva da prosperidade Olha isso Da prosperidade Vamos para um break Temos mais dois blocos Pela frente Não saia daí Antenados vai Volta já Já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Antenados na geral Lembrando que você É sempre o patrimônio Da Boas Novas Um beijo grande Para você Que manda para mim Gratidão Que diz que o programa É uma bênção Que você é edificado Viu? Receba aí Um abraço forte Para você Permaneça sempre conosco Estamos aqui Para edificar a sua vida Desejar sempre Toda sorte de bênção Sobre a sua casa Não sei o que você está Vivendo agora Na sua família Se você está desempregado Se você está a ponto De jogar tudo para o alto A família Desistir do filho De tudo Da própria vida Em nome de Jesus Cristo Eu oro Para que Deus Te dê paz Serenidade Domínio próprio Confiança Esperança Sabendo que Deus Está no controle Da sua vida Há uma mão invisível No leme do teu barco E essa mão E essa mão é a mão divina Então aguarde O tempo de Deus Muito bem Vamos lá Pastores Como o cristão Deve Se relacionar Com o esporte Para não Assim A modo Não deixar que o esporte Vire um ídolo Porque tem essa coisa Do esporte O surf para mim Eu surfo desde menino Eu sempre fui surfista Mas eu sei Que chegou um período Na minha vida Que o surf Virou Às vezes ocupou O lugar de Deus Eu lembro Que no início Da minha conversão Quando o mar Estava clássico Tinha altas ondas Que não é todo dia Que tem altas ondas Aqui no Rio de Janeiro E era a hora Da escola bíblica dominical Domingão Mas aquela luta No coração Falei Meu Deus A igreja Ou o surf A igreja ou o surf Aí eu sempre queria Pegar a saideira Mas nunca Sempre pegava a bola E voltava Pode sair Acabou que eu fiquei ali Não fui para a igreja Fiquei surfando Aí cheguei em casa Cheio de culpa Mas isso acontece O esporte Às vezes Pode ocupar O lugar De Deus Dependendo Do nível De prazer Que você tem no esporte Principalmente Futebol Vamos falar Para esse lado Que a paixão É mais que o carioca O Brasil Flamenguista Olha aí Está arrependido Se vai dizer Para a produção É mais corintiana É mais corintiana Então O que acontece O futebol Ainda mais É complicado Você coloca No horário Lá a chave Lá a 4 horas da tarde O culto fica vazio Às vezes Quarta-feira lá Já percebi isso Correto Então Eu vou confessar Que eu já fui Não tenho hipocrisia Nenhuma Confesso publicamente É bíblico Confesso publicamente Então o que acontece Você tem que tomar muito cuidado Porque realmente É uma paixão Você sente aquela emoção Você participa Às vezes Você vai lá no estádio Fica lá até 6 horas da tarde Você esquece totalmente Da igreja Isso é fato Então nós temos que realmente Tomar esse cuidado Não tem nada contra Você pode torcer Para o seu time Bota a sua camisinha bonitinha Vai lá no estádio Torce Só que fica ligado No horário do culto Meu irmão Não dá mole não Porque o ídolo O cara acha que ídolo É só uma imagem Ídolo é tudo aquilo Que ocupa o lugar de Deus Na sua vida Correto No meu caso Como É bem parecido Com a sua história O meu ídolo Sempre foi o futebol De 4 anos de idade Não é luta Achei que fosse Futebol é luta Não é luta Mas o futebol Ocupa maior espaço O futebol foi desde os 4 anos Então até meus 21 O futebol ocupou Mas durante alguns anos Eu lutei Competi E competia também Mas o futebol Naquela época Sempre ocupou Com a questão do ídolo Hoje Eu pratico mais a luta Como você Mas não ocupa mais O primeiro lugar na minha vida Porque Jesus ocupou esse lugar Mas até ter essa conversão Essa libertação O meu ídolo Não era nem uma imagem Nada de pegar Era o meu esporte Como ele falou Às vezes até um filho É um ídolo Um esporte Então eu saia tudo Eu largava de tudo Eu não queria ouvir Ninguém Era só o meu esporte De manhã, de tarde, de noite E eu fiz educação física Então era esporte De manhã, de tarde E a faculdade, de noite Então passou a ser o meu ídolo Para Jesus tirar Só com a lesão mesmo Então com a lesão Hoje tu não pode mais jogar futebol Não, eu posso Mas Deus tirou do meu coração Aquele desejo que eu tinha Que era um ídolo Quando eu me converti Eu voltei a jogar E eu falei Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já não é mais o meu meio Não me sentia bem ali Não tinha paz Eu queria ler a Bíblia Eu queria participar dos cultos Queria estudar Então entrou mesmo O Deus verdadeiro Meu Deus Que Deus me livre Olha Minha esposa ora Para que isso aconteça Porque Deus me livre Porque teve um pastor Que veio aqui Do Projeto Vida Nova Eu estava amigo meu Ele falou Pablo, eu tinha essa paixão Que você tem no teu coração Pelo esporte Só que eu estava lá na Califórnia Surfando Para parar Foi Deus quebrou minha bacia A água Nunca mais surfei Aí ele contando aquilo Para mim Dentro de mim Meu Deus Que não se repita Isso é projeto de Deus Está repreendido Em nome de Jesus Isso é projeto Isso é querer de Deus Para Deus me parar Foi necessário acontecer Mas hoje eu pratico Todos os esportes Eu pratico tudo Eu faço pilates Eu corro 10 quilômetros Olha isso Aí mulheres de plantão Jovens Aí seguindo o exemplo Da Bianca Vamos lá Esses dias eu corri Quarta-feira ou quinta passada Eu corri 10 quilômetros Então na sexta Eu faço pilates Eu treino a luta Direto Direto eu treino a luta Com os pessoal da competição Esparrem com o homem Então a gente faz Tem uns vídeos no meu Instagram Direto Eu faço tudo Jogo ainda quando dá Mas o futebol Estou mais devagar É mais a luta A corrida O pilates Por conta do joelho Musculação É preciso fazer Então eu tiro Eu procuro equilibrar a minha vida O esporte O estudo A igreja As palestras Que um dia eu estou aqui Um dia eu estou lá Equilíbrio É a chave de todas as coisas Até Jesus Aquela pessoa bitolada Bitolada Faz mal É o cara bitolado Jesus fala Para viver com equilíbrio Em tudo Viver com equilíbrio Exato Inclusive você falou Que vai dar um exemplo De luta ali Para o Pablo Depois Para a gente Com esse bico aqui Vai todo mundo desmaiar Aqui no chão Não vai aguentar Eu queria falar algo É porque é algo Que realmente Algo assim Que me assusta Dentro das igrejas É justamente isso Que você vai Algumas igrejas Eu não entendo Sinceramente O pastor podia Dar aquela oportunidade Lá para o rapaz Lá no local Montar um ministério esportivo Que é uma ferramenta Excepcional Para você trazer A pessoa para a igreja Eu costumo falar Eu costumo falar o seguinte Se você convidar Se você convidar uma pessoa Que ela não é cristã Vamos dar um exemplo O pessoal do surf Chegar lá falando Pô abre a bíblia lá Tal Começa a pregar O cara de repente Não deu muita ideia Mas se você convidar ele Para fazer Vai ter um campeonato De surf Só que tem um pessoal Evangélico envolvido Que vai praticar também Você vai Claro que ele vai É aí que você entra Essa que é a ferramenta De você trazer esse pessoal E eles serão cansados Dessa maneira Tem gente lá na igreja Adolescente Que foi para a minha igreja Pelo meu testemunho O garoto é apaixonado Pelo surf Aí não gostava de igreja Mas por eu ser surfista Eu consegui abrir a mente dele Em relação ao evangelho Pela paixão do surf Então ele veio por uma Uma via E acabei ali Eu aprendi que ninguém Pega a galinha Dizendo show Você tem que pegar Pela beirada E pum Não pode depois Então eu não posso Sair gritando Se arrependa Dos teus pecados agora Senão tu vai para o inferno Primeiro Eu me torno amigo Conheço o pressuposto dele Para depois apresentar O meu pressuposto E aí acontecer Aquele mistério Que só Deus vai fazer Aí já não depende de nós É o Espírito Santo Que vai fazer a obra Tem um evento Que eu faço aqui No Rio de Janeiro Que é o Jogos Evangelho Da cidade do Rio de Janeiro Faça lá em São Paulo Garanto para você Que vai dar certo O que acontece São várias modalidades Até o surf também Infelizmente ele ainda não participou Mas na próxima Se tiver Eu vou estar dentro Com certeza Então o que acontece Tem lutas Surf, skate, futebol Basquete de rua Tudo mais O que acontece O interessante Não é a prática em si Mas também convidar Essas pessoas Para o encerramento Que se dá Em um culto jovem Coloca a premiação Até o sétimo lugar Você já viu a premiação Até o sétimo lugar? Não existe Mas por quê? Porque obrigatoriamente Essa pessoa vai estar lá Aí que entra a parte Nós vamos trazer eles Aí depois é com Deus Então através da palavra Que vai ser ministrada Vai entregar tudo lá Certinho em Deus Com certeza Vai alcançar o coração dele Como é que você faz Beca nas suas pregações? Você sempre menciona Esse testemunho do esporte A parte do esporte Tem um grande espaço Nas suas mensagens Nos seus testemunhos Como é que você trata isso Para o público? Vou ser bem sincera com você Normalmente Quando eu vou Em locais Que são fechados Eu prego a palavra Porque às vezes Vai perder o coração do povo Eu prego a palavra Porque até o povo se assusta Mas aí eu prego a palavra Prego a palavra Para eles também Porque eles precisam ouvir Mas a maioria dos locais Eu consigo pregar E no final Falar um pouco Do meu testemunho E por conta do testemunho Normalmente eles pedem Para voltar Para falar do testemunho Acham muito interessantes Perguntam Como é que eu consigo Conciliar tudo isso Junto com o ministério Que é difícil Eu gosto muito De fazer campanha em monte Eu e minha mãe Em uma cidinha A gente faz muito campanha Em monte Gostamos muito de orar Então conciliar tudo isso E ainda Crente, cristã, evangélica Falar de Deus Mas a gente vai Adaptando em cada local Então o local Eu consigo abranger mais O testemunho Naquele local Só um pouquinho Aí com o tempo Eles vão dando aquela brecha Para que eu pudesse falar Estivemos no programa de rádio Também essa semana Muito bacana Falamos também Foi muito bom Então onde tem a brecha Eu sempre falo Mas o mais importante É o que você faz É ganhar as almas Mesmo que ninguém veja É ganhar as almas no esporte Muitas almas Ou muitas pessoas Eu já consegui pregar Falar Ouvir Nós somos psicólogos Também Pastor é um psicólogo Então quantas pessoas Chegam e contam a vida E choram E falam Eu deixo a pessoa Bem à vontade Pode falar E a pessoa fala Do jeito dela E aí a gente alcança É assim Maravilha Vamos para mais um intervalo Vamos finalizar aqui Com chave de ouro No último bloco Não sai daí Pega só um suco Um biscoito Um pãozinho Volta para cá Antenados vai Volta já já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Do Antenados Na geral Sempre louvando a Deus Pela sua vida Por isso Mais uma vez Você que está chegando agora Ligando a televisão Já no último bloco Que o Senhor te abençoe Te guarde Que ele faça Esplandecer seu rosto Sobre ti Tenha misericórdia de ti Que te dê a paz Em nome de Jesus Pastores lá na igreja Onde eu congrego Onde eu sou pastor Eu vejo que Eu ganho admiração Muitas pessoas Exatamente por causa do esporte É interessante isso Só como pastor O pessoal tem admiração Mas o esporte Dá uma graça Assim É No olhar das pessoas Inclusive Eu vejo que As pessoas fazem questão De trazer outras pessoas jovens Para poder me conhecer Exatamente por essa estratégia Agora a pergunta que eu faço Existe Idade Certa Para começar Ou para parar Tem limite Para a pessoa praticar o esporte Porque eu já ouvi A pessoa Pastor Eu estou muito velho Para começar A surfar Eu acho que eu já passei do limite Aí a pessoa acaba Restringindo Assim O fato de Estartar Uma vida No esporte Mas eu acho que a gente tem Sempre que incentivar as pessoas Até porque É questão de saúde Exato Pelo contrário Nunca é tarde Para começar Inclusive Tem um trabalho Que você conhece Com o Crax da Paz Trouxemos aí O Zé Roberto Do Palmeiras Que é um exemplo De pessoa De atleta Não só como ser humano Mas também de atleta Que ele cuida da saúde dele E está até hoje Eu posso dizer Que foi até no meu casamento Foi o Marcão Do Fluminense Legal O Marcão É sempre bom Convertendo a igreja É melhor que muito garoto De 18 anos Eu participo de um Sempre que eu estou em São Paulo Em Santos Tem os Atletas de Cristo Já ouviu falar? Já É um grande projeto Que tem Até fora do Brasil Tem os Atletas de Cristo E sempre ministro lá E eles levantam Os próprios jogadores Para serem os palestrantes Da noite Então é uma maneira De incentivar Vai alguém Por exemplo Vai o pastor Pablo Falar Aí já é um incentivo Para na outra semana Um jogador Trazer uma palavra Então acaba sendo um exemplo É o que o senhor falou Acaba sendo um exemplo De trazer um outro atleta A ler E ser um palestrante Ali para o clube No momento do jogo Antes do jogo Ou no intervalo Então esse projeto Tem um amigo meu Que lidera em Atletas de Cristo Cresceu demais E tende a crescer muito Justamente porque mexe Com os próprios atletas Em ser uma ferramenta Para o grupo Eu achei muito interessante E com a questão da idade A minha avó Minha avó Não fazia nada A senhora já gosta de conversar Porque todos ficam trabalhando E a senhora fica em casa Quando ela achou O projeto da igreja Para ela fazer atividade Ela fazia tudo errado O povo ia para a esquerda Ela ia para a direita Mas ela amava fazer Era o que ela mais gostava E Júnior Você tem uma esposa Que é nutricionista Qual seria a alimentação boa Para alguém Que está nos ouvindo agora E está com dificuldade De começar Porque o primeiro passo É começar na alimentação Uma alimentação boa Para o cristão Bom O que acontece Eu vou procurar Falar por baixo Digamos assim Porque eu não sou nutricionista Então vou respeitar Dentro da ética Que é nutricionista Mas pela minha esposa Eu também tinha um sobrepeso Há uns anos atrás Então ela me auxiliou Muito nisso Então eu dormia mal Sentia muito cansaço Ia trabalhar cansado Voltava cansado Então desde o momento Que eu passei A cuidar realmente Da minha alimentação Não que você não possa Comer o seu hambúrguer Que você não possa Comer uma pizza Você pode Só que você não pode Chegar a comer um hambúrguer Hoje Comer uma pizza Amanhã de manhã Para feijoada depois E ir de novo Para rodízio de pizza Isso que é o errado Isso tudo vai acarretar Problemas sérios Para a sua vida Pressão alta Aí entra naquela parte Que eu falei Aí a pessoa está lá Na igreja Ela já teve aquele almoço Ingeriu muito sal Para dentro Muita gordura Muito açúcar Começa a passar mal Aí ela está dentro De uma igreja muito fechada Aqui que ela vai falar É um inimigo Como eu já ouviu falar Olha essa dor de cabeça Aí é a pressão Eu cheguei Não minha irmã Só que é É que você está Com a pressão alta Vai no médico Correndo lá Para cuidar desse problema Então uma maneira De acordo com a minha esposa Que é nutricionista Coma muita verdura Muita fruta Evite muito açúcar Também Bebidas alcoólicas Com certeza vai dar certo Quando eu pratico esporte Eu percebo Até o meu desenvolvimento Intelectual Emocional Ele fica Total Ele muda Até para a leitura da palavra Muda O estado de espírito do dia Ele se torna outro E assim Da mesma forma Como a Bianca falou aqui no início O equilíbrio É o sucesso de tudo Porque também Se você praticar um esporte Além do necessário Você sai dali cansado E o dia também Não consegue produzir Da mesma forma Alimentação é fundamental Alimentação Porque o pregador O pastor Ele tem que estar bem Eu lembro do tratado de Lousane Que fala sobre pregar Todo o evangelho Para todo homem Para o homem todo Que na teologia Tem uma doutrina chamada A antropologia Fala sobre corpo ao espírito Então o corpo Para o espírito A alma Está com uma fluidez Boa O corpo tem que estar Bem saudável Eu percebo isso Que se a minha alma Está abatida Fica difícil Até na hora Da pregação do evangelho Você sente Aquele peso Na pregação Então você Que está me ouvindo Que é pregador Que quer ser pastor Servir a igreja Sirva o irmão E a obra de Deus Da melhor forma Como? Começa aí Cuidando da alimentação Cuidando do corpo Cuidando da vida Porque se nós não cuidarmos De nós Nem para ministrar Eu estou bem Porque o que eu vou passar Para o outro Se eu não estou bem Então muitas vezes Eu não estou legal Eu falo Primeiro E o próprio Espírito Santo Fala para comigo Cuida de você Porque daqui a pouco Você não vai conseguir Nem passar para alguém A mensagem Que eu quero te usar Para passar Então cuida de você Então muitas vezes Que eu estou extrapolando Em algo O próprio Espírito Me dá o sinal Aqui diminui O ali aumenta Cuidado É necessário ter cuidado Interessante a experiência Do Espírito Santo Teve uma vez Que o mar estava muito bom Na prainha Aí aquela tentação De ficar mais tempo Aí a consciência O Espírito Chega Já está bom Você já se divertiu Somos diferentes Aí é que entra Ser diferente Alguém vai olhar e falou Ele já observa Que para ele já deu Pô, mas você não vai ficar Você não vai ficar Agora que ficou bom Você não vai ficar Não, para mim já deu Eu sei que é bacana Que o Júnior está falando De ética também Sempre tocando nesse ponto É importante o esporte Na área da evangelização Porque você vai ser ético E moral Até na hora do esporte Correto Por exemplo Ali no surf Tem uma preferência Tem uma certa regra De entrar na onda do outro O pessoal vê que eu sou respeitador Eu não entro na onda de ninguém Isso já Para o surfista Isso é diferente Além de surfar bem Eu tenho a ética também Então você respeita E tem a perseguição também Não é crente, não? Um ponto que rapidamente Me veio aqui Eu jogava muito futebol Aqui na praia Joguei muito futebol Então tinha Comigo que eu procurava Ficar sempre calada Mas tinha alguns crentes Primeira coisa Que eles falavam assim Você não é crente não? Foi dentro ou fora? Crente não pode mentir Vamos para acusar Crente não mente Dentro ou fora? Então o crente Ele é vigiado Há uma nuvem de testemunho Que observa Eu vejo Até pegando o gancho Ele é vigiado Então o próprio líder da igreja Ele tem que demonstrar Esse exemplo para a membresia Então parte dele Não tem como fugir disso Então se você tiver um pastor Que não cuida da sua aparência Isso é cuidado Não tem nada de excessivo nisso Não cuida da sua alimentação Como é que ele vai falar Do púlpito para a sua membresia Se ele mesmo não dá o exemplo Então justamente pensando nisso Você falou da parte da alimentação E eu e minha esposa Montamos um projeto Que é o Movas Qualidade de vida nas igrejas Onde nós vamos Nas igrejas Nós fazemos palestras Isso aí está faltando A gente precisa muito disso Falando sobre o benefício Da atividade física E o malefício Que causa a falta dela E ela entra com a parte também Da alimentação Falando qual o benefício De você ter uma alimentação saudável E o que vai acarretar também Se você comer hambúrguer E pizza todo dia Entendeu? Muito bem Tem um minutinho Vamos fazer um resumão aqui Uma palavra final Bianca Que você daria aí Para o povo brasileiro Que está nos ouvindo Muita gente de todo o Brasil Está nos vendo E ouvindo nesse momento Uma palavra que você daria aí Final Para a igreja Hoje em dia Em relação A prática do esporte É Esporte é vida Esporte é saúde Esporte é tudo de bom Você que não gosta Aprende a gostar Porque É saúde É vida É aquilo que vai te renovar Te dar força Se você fizer de manhã Te dou um alerta Vai ajudar o teu dia A ser produtivo Então esporte é vida Maravilha Quero agradecer muito A presença de vocês Quer deixar uma frase Deixa uma frase aí Mova-se Mova-se Gostei Gostei Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Dezessete horas Aguardo você aqui Um beijo grande Até a próxima Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão E faz que nem sanção Vai na força do Deus Vive Desce a mão Só que o soldado Eficiente Não vacila Não cai duas vezes No chaveco da dali Puxa o ar Puxa o ar Puxa o gás Vai respira Essa guerra é longa E não